A conversa, o projeto acabou voando, olha quem vê. O apóstolo Edilson Pomílio recebeu uma forte revelação da parte de Deus para a nação brasileira. Ele fala que o Senhor mostrou para ele duas pessoas muito importantes conversando. E você precisa ver o que foi falado nessa conversa. Então deixe seu like e se inscreva no canal se você é novo por aqui. Que Deus te abençoe e vamos assistir agora a forte revelação. Uma determinada obra. Era muito nítido que eles estavam falando sobre um projeto. E eles discutiam. Porque um primeiro, o mais velho, Ele havia preparado muito terreno para a construção daquele projeto. E era o desejo do coração dele que aquele projeto realmente fosse edificado. O outro mais novo, no entanto, não participou de todo o processo de levantar os recursos Para que aquele projeto acontecesse. Mas, no final da conversa, o projeto acabou voando. Olha que interessante. Eles estavam conversando, sentados, cada um na ponta de uma mesa. E o projeto estava entre os dois. E como se alguém pegasse aquele rolo, aquele pegaminho que continha o projeto. Mas eu não via ninguém. Ele simplesmente levantou, ele flutuou e foi para a mão do mais novo. Foi para a mão do mais novo. O Espírito Santo disse para mim assim. Os dias deste homem, e apontava para aquele mais velho, Ele estava vestido com, como se fossem panos assim, Embora era uma pessoa, aparentemente era um rei, Mas estava com roupas muito rotas, muito surradas, quase que apodrecidas. E o anjo do Senhor disse para mim, o Espírito Santo disse, O tempo dele acabou. Não há mais tempo. E o que ele tinha que edificar, ele edificou. O que ele tinha que fazer, ele fez. Não adianta ele insistir, porque já de sobre ele retirei o fôlego de vida. Não há mais vida, não há mais vigor, não há mais força, não há mais tempo para ele. De maneira que o relógio, para ele, já parou. E depois apontou para o mais novo e disse, Não adianta o mundo se levantar contra, Pois é o meu propósito. E assim vou fazer. E no tempo certo e determinado, o levantarei. Eu, o Senhor, tenho controle de todas as coisas ao redor da terra. E aquele pergaminho foi para a mão desse homem mais novo. Roupas bem mais leves, bem mais brancas. Na verdade, eu entendi e não entendi o projeto. Mas enfim, logo em seguida o Espírito Santo me levou do alto, aonde eu podia enxergar todo o globo terrestre. E o Espírito Santo disse assim, Os homens pensam que podem mais do que eu mesmo, que sou o criador de todas as coisas. O homem tem feito planos, projetos, tem questionado, e após as questões tem procurado as respostas, e acreditam nas suas próprias respostas. Mas serão todos, a uma só, envergonhados. Os que se levantaram e que se julgam poderosos. Os que nunca olharam para a necessidade dos seus semelhantes, em breve serão envergonhados. Todo o plano feito pelas nações serão completamente destruídos em breve. Apenas e tão somente aguardem pela primavera, pois eu lhes mostrarei coisas grandes, que ainda não foi, decanta a lébia súbia, chegado o tempo de ser mostrado. Eu mudarei a sorte dos jimeus, visitarei de norte a sul e de leste a oeste as nações da terra. Em breve enviarei um mensageiro que permitirá que as águas do mar se agitem. Nações inteiras saberão que eu sou Deus. Da mesma forma, ordenarei para que um segundo mensageiro sopre de tal forma que os ventos se levantem e carreguem homens, bois, cavalos e também seus cavaleiros. Aos rebeldes, eu o Senhor os tratarei e muito em breve, pois tenho pressa de levantar a minha igreja para o grande tempo da colheita. Aquietem os corações, dizia o Senhor para mim. Aqueles que dizem que já chegado é o tempo, desconhecem de fato as escrituras. E em seus corações e em suas mentes traçam desvaneios. Esses serão confundidos. Pois eu, o Senhor, ainda vou tratar com o povo na terra. E assim que eu ajuntar os meus, atentem, pois, a terra de Israel, pois ela é o relógio. E nela colocaria eu os sinais. Então direis, eis que é chegado o tempo. Quanto ao Brasil, vou eu tratar com essa nação e com o povo dela. eis que o povo lhe faz gente o tempo dez. E a gente... Obrigado.